Olá, venezuelos, olá, mais um vídeo de hoje nesse dia, é nóis! E aqui nós temos um moto-biter, viu? Tá no carro de ronda viagem, né véi? Nós vamos pra casa! Pra casa! Ô, filho, não é pra moto não, vai bater o carro! Ai, filho, maluco da porra! Nem deu pisca, né, busão? Eu baixei, ia do 16! Eu baixei! Você está do celular, tio? Eu não sei o meu do celular, eu estou me vendo o teu celular! Olha! Olha, temos motos! Frenados! Sinaliza mais longe, ô filho da puta! Calma no cu ali, sinaliza em cima, véi! Vai dar uma bosta ali já já! Cuidado ali na frente, está muito trânsito! Está o negócio da faculdade ali! Isso! Isso! E o motor tá bom, perdido até no gal, chama que é nóis Pau no cu, filho da puta E o que é o que é? Chefezão Eu vi um hashtag ERD ali É que o hashtag ERD sumiu Hashtag ERD tá indo ali atrás XTzão, você intentou? Tocão O hashtag ERD não chegou Hashtag ERD Cadê? Hashtag ERD Hã? Hã? Ah, Z300 Nossa velha, já dava que era outra coisa Ó, vi o bike, ó Vamo brincar Tocão 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 Tchau, tchau. 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 Hashtag Biker. Hashtag Biker. Hashtag Biker. Hashtag Biker. Hashtag Biker. Tchau. 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 Tchau.